Além de garantir o Bolsa Família, como ainda ontem reafirmou o presidente, que deve passar por uma reformulação para que seja mais justo, ainda acrescido a R$ 150,00 por criança até seis anos, como foi compromisso dele e também é hoje uma possibilidade real com o que foi aprovado no Congresso Nacional. Inspirado na parábola que diz da importância de dar o peixe, mas também cuidar de forma integrada e humana da família da pescadora e do pescador. Enquanto garantimos o ensinar a pescar e também trabalhamos para aprender a criar peixes, enquanto viabilizamos condições e apoio para equipamentos e o necessário para uma renda fruta do seu trabalho. Sim, vamos reformular com muito diálogo o Bolsa Família e sei que na situação que se encontra não é uma tarefa simples, mas creio que é no diálogo que vamos encontrar a pactuação e a dosagem certa. Obrigado. 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 Obrigado.